Eu estou conversando hoje com a arquiteta Vanessa Férez e a gente está mostrando um apartamento com o Projeto Contemporâneo em São Paulo e vamos falar agora, Vanessa, da iluminação desse apartamento. Eu percebi que você fez uma iluminação bem discreta, pontual, bonita, sabe, não tem nada de exagero de luz aqui, né? Também com esse monte de vidro, não precisa, né? Na verdade, a iluminação é mais do que só colocar a luz, né? A iluminação, ela traz emoção, ela cria sensações. Então, eu procuro pensar nessa parte da iluminação justamente nisso, assim, criando um cenário, uma atmosfera onde a pessoa se sente bem. E desde o começo foi uma questão que eles traziam muito para mim, desde o início do projeto, né? Que eles gostam bastante. Então, eu explorei isso colocando esses LEDs nas estantes, embaixo dessa parte dos sofás tem os pendentes e principalmente essa arquitetura que eu criei no forro para justamente dar essa luz, que ela pode ser um pouco mais fraca, um pouco mais forte, e também ela faz um desenho de forro que conversa com todo o restante do mobiliário e com a arquitetura do local, né? Então, ela é uma parte importante na arquitetura de interiores. E esse forro ficou muito elegante e bonito, né? Ah, obrigada. Ficou um forro recortado, mas bonito, sem exageros, né? É, é. E a Vanessa tem outro parceiro, que é a Mamoraria Capelazo, que é uma grande mamoraria em São Paulo, né? Lá do seu Ricardo, que faz assim, trabalha com um monte de arquiteto e tem um trabalho espetacular. Ele só faz suas obras, né? É, ele faz tudo, faz mesmo. E aqui ele fez todo esse piso de mármore, né? O travestino, né? Toda a parte social. Exatamente. Então, acho que assim, é muito importante. Além da questão do trabalho, assim, a qualidade das pedras, esse cuidado no recorte mesmo, na colocação, né? Então, se a gente olhar assim, ele está absolutamente nivelado. Nessas bordas, ele tem uma finalização super bem acabada. Na parte da cozinha também, a gente, na verdade, fez até um complemento, porque já tinha uma bancada que era do mesmo material que a gente ia usar. Então, a gente continuou, trouxe uma pedra, assim, pra ver a cor, assim, ficou perfeita. E a gente complementou sem ter que desperdiçar uma que já era existente. E essa pedra preta é muito, tem um preço super legal e é extremamente prático. É, um granito preto super prático. Que você usou na cozinha e no gourmet. Isso. E aí foi pro gourmet também. Então, assim, o volume da churrasqueira, que a gente manteve, mas a ideia foi deixar ele bem discreto. Então, foi todo revestido também de pedra. A gente fez uma ilha com cooktop, também pra ter esse apoio de gourmet. Então, é uma tela mais prática que tem, né? Super resistente. E, assim, eu, particularmente, eu adoro mármore na obra, porque no apartamento, na casa, porque o resultado é muito bonito, né? Muito bonito. É muito chique, é muito bonito. E é engraçado, porque no começo, assim, eles estavam preocupados. Nossa, mas será esse mármore rústico? Não vai entrar sujeira, não vai... Nossa! Não, não tem problema, nada disso. E, realmente, fica muito bonito. Porque você pode trabalhar o resto de todo o apartamento, que ali tá resolvido, né? É, nossa, ele é muito chique. Sem ser ostensivo, né? Esse sem o brilho, ele fica aquele elegante, mais low profile, né? É verdade. E sempre que eu faço programa com a Vanessa, ela sempre vem com uma novidade, né? E a novidade dela hoje é que a proprietária do apartamento vai falar um pouquinho com a gente daqui a pouco, a Marina, né? Ah, sim. Primeiro porque ela fala super bem, né? Quer dizer, não sei o que é primeiro. Ela é bonita, ela fala bem, ela faz essa parte toda de arranjos. Ela tem um blog sobre como receber em casa. Então, ela pode falar de todo aquele espaço do gourmet, assim como a maior propriedade do mundo. O amplo terraço separado do living, por meio de portas de correr em vidro temperado, acomodou um confortável home spa de um lado. Já na continuidade da varanda sob a janela, uma plataforma de granito preto funciona como banco e também como mesa lateral. E agora eu vou conversar com a Marina Simerman, que é a proprietária do apartamento, e ela vai falar pra gente agora um pouquinho sobre a área gourmet aqui do apartamento. Mas não é por acaso que ela vai falar sobre a área gourmet, é por uma ação específica, né? Tudo bem, Marina? Tudo bem. Tudo bom. Vamos falar um pouquinho dessa área gourmet. Parece que ela foi preparada bem, sabe, bem organizada pra você também, né? Sim. Na verdade, a primeira vez que eu entrei aqui no apartamento não foi no meu apartamento, foi no modelo decorado da construtora, e o que mais me chamou a atenção foi mesmo a varanda. Eu imaginava eu tomando café e ouvindo o barulho dos passarinhos e tal. E eu gosto muito de receber. Além de pensar em acordar e ouvir o barulho dos passarinhos e ter aquela área bonita, eu queria receber. E eu gosto, eu e meu marido, a gente recebe bastante. Então, a gente pediu pra Vanessa alguma coisa que tivesse sempre à mão e fosse prático. Ela cumpriu com o pedido certinho. E o que era prazer acabou virando profissão. Então, por gostar muito de receber, eu acabei tendo um blog. E o blog vem me alimentado, na verdade. E quanto mais eu faço, mais eu gosto. E é isso. E nesse blog, e você também tem um canal do YouTube, você fala e você ensina as pessoas a fazer uma mesa, é isso? Sim, eu ensino. E você faz mesas, é isso? Eu faço as mesas, eu sou contratada por lojas e por empresas pra fazer a divulgação, então eu monto, eu elaboro, eu faço decoração com as flores, enfim, faço a divulgação. Mas eu percebi que existe uma carência no mercado em aprender etiqueta e receber em casa. Então, hoje eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho ensinado as pessoas a montar a mesa, tenho falado muito sobre o serviço americano, o serviço francês. No geral, é o receber. Então, se alguém quiser aprender a fazer uma bela mesa, né? Entendeu? É só falar com você. Só falar comigo. Pode me chamar que eu... Eu vi os trabalhos dela, são lindos, né? Como é bonito uma mesa bem colocada, bem posta, né? Porque a gente coloca para os nossos convidados o como eles são realmente queridos, o como a gente se preocupou em arrumar para melhor receber. Então, eu acho que é uma demonstração de afeto. Eu acho muito importante. É verdade. E aqui está o blog dela, o Instagram, né? E o e-mail, para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho dela. Espero que gostem. Com certeza, está lindo. Marina, obrigada, viu? Eu que agradeço o carinho, obrigada e bem-vindos. Voltem à minha casa. Obrigada. 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 Música A Marmoraria Capelazo possui sede própria há mais de 10 anos e vem conquistando o mercado com sua idoneidade, qualidade, eficiência e pontualidade. Com atendimento personalizado que começa na medição e só termina com a total execução do serviço, a Marmoraria Capelazo se destaca por sua instalação especializada e orçamentos competitivos. Uma grande variedade de materiais de alta resistência, durabilidade e fácil manutenção como mármores, granitos e pedras para instalação em pisos, revestimentos, lavatórios e tudo mais que você precisa para construir ou reformar. A Só Cristal agora é Espaço Luz Design. Após mais de 30 anos no mercado de iluminação, a Só Cristal vem ampliando nos últimos anos o seu atendimento não apenas na linha de iluminação decorativa de fabricação própria, mas especializando-se na área de iluminação técnica e projetos de iluminação, através de diversas parcerias com arquitetos, decoradores, construtores, designers, escritórios de arquitetura e franquias. Então, com o objetivo de nos renovarmos, assim como o mercado se renova, e em termos uma marca ainda mais forte e identificada no mercado da iluminação, a Só Cristal Iluminação e Design agora é Espaço Luz Design. Espaço Luz Design realiza projetos de iluminação, iluminação decorativa, iluminação comercial, iluminação técnica e iluminação em LED. Espaço Luz Design fica na Rua da Consolação nº 2272, em São Paulo. Espaço Luz Design Feito Single